Como você faz isso? Eu estou ouvindo. Hey! Hey! Wow! Hey, 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 hey! 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 Something like that. Falei, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Cruzeira o Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Cruzeiro está monitorando aí o Bruno Rodrigues, ex-atacante de São Paulo e Ponte Preta, que atualmente defende o Famalicão aí de Portugal. Mas é um jogador aí que está acabando seu empréstimo com o Famalicão e ele está voltando ao Brasil. Ele que pertence a Tombense, o Cruzeiro está de olho. Ontem a gente já deu algumas informações. Informação inicialmente divulgada pelo Samuel Venâncio, né? É... Mas, claro, é um jogador aí muito bom. E agora a gente traz um pouco mais de informações também do que a gente fez ontem no vídeo, né? Mas, galera, ele está no radar também de outros clubes brasileiros. O jogador tem 25 anos. Tem vínculo com o time português se encerrando, né, tipo, nessa semana, né? Se não me engano, ontem acabou. Então, hoje, por exemplo, ele já está livre aí. Mas, claro, ele tem contrato com o Tombense, que também está na Série B. E, claro, né, o Tombense aí é um time, né, que, pô, vai brigar aí por acesso, etc. Mas o dono do Tombense, que é o presidente lá, é empresário de jogadores. Ele não deve querer contar com o Bruno Rodrigues lá. Ele vai querer ir, pelo que parece, negociar o jogador. Mas vamos aguardar. O Cruzeiro, pelo que parece, está querendo um empréstimo com opção de compra. Mas as conversas estão aí, né, acontecendo. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar de mercado da bola. Porque o Cruzeiro monitora o fim de contrato do atacante Bruno Rodrigues com o Famalicão, que é um clube português. O jogador de 25 anos pertence ao Tombense e tem vínculo se encerrando com o time de Portugal nesta semana. Ontem se encerrou o vínculo na quinta-feira. O Bruno pode reforçar o elenco cruzeirense nesse restante de temporada. É claro, a partir do dia 18, que é quando abre a janela. Mas as conversas e as negociações já estão acontecendo. O interesse do Cruzeiro em contratar o jogador a partir da reabertura da janela de transferências foi informado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pelo GE. E, galera, se o negócio for concretizado, o atacante só poderá ser registrado pela Raposa a partir do dia 18 de julho, revelando aí, né, claro, novas contratações também, que é quando abre a janela de transferências, né. E, galera, o atacante, né, o Bruno, ele foi revelado pelo Atlético Paranaense e também tem passagens por São Paulo e Ponte Preta. Em 2020, ele disputou a Série B pela equipe de Campinas e, depois de anotar sete gols e sete assistências pelo time Alvinegro, o jogador se transferiu para o Tricolor do Morumbi antes de seguir para o futebol português. E pelo Famalicão, o atacante disputou 40 jogos na temporada, com oito gols e quatro assistências. E em contato com o GE, Lani Gavioli, que é o presidente do Tombense, afirmou aí que o Bruno vai deixar a equipe portuguesa. E o dirigente disse que tem recebido sondagem de equipes brasileiras, mas não confirmou a proposta oficial do Cruzeiro. E ele disse assim, ó, galera, abre aspas. O Bruno Rodrigues não vai ficar no Famalicão, o contrato dele se encerra agora e há interesse de clubes brasileiros pelo jogador e pode haver uma situação de um clube de fora que nós estamos aguardando. Porém, há nada oficial até o momento para o Tombense. E isso aí foi o que disse o presidente aí do Tombense, que também é empresário da carreira de jogador. E galera, o líder da Série B somando aí 34 pontos com um jogo a menos que os principais concorrentes, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova nessa sexta-feira às nove e meia da noite no Mineirão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que esse ainda não é o jogo que está atrasado do Cruzeiro, então todo mundo joga na rodada, mesmo assim é importante. Todo jogo é três pontos, tem que dar a vida para vencer, né? E galera, o Bruno Rodrigues ali seria uma função ali, né, uma opção a mais ali para a falta do Jajá, por exemplo. Ele, o Clayson também, que a gente já falou aqui no canal, são jogadores ali que chegariam mais para essa função aí, né, de ataque na beirada, né? E claro, seria uma grande contratação, jogador muito qualificado, muito bom e a gente tem que tentar fazer um bom trabalho. Eu acho que o Cruzeiro, ele tem, assim, essa obrigação, né, de ter um time competitivo e forte. A diretoria está trabalhando nisso para tentar aí, né, reforçar o time do Pessoalano até o fim da Série B. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho